Segundo o Caged, de janeiro a julho de 2015, em todos os setores, houve 12.978 admissões contra 13.872 demissões. Portanto, o saldo foi negativo de 894 vagas. De janeiro a julho deste ano, em todos os setores, foram 11.332 admissões contra 12.147 demissões. O saldo foi negativo de 815 vagas. Apenas no setor de comércio, de janeiro a julho de 2015, o saldo foi negativo de 546 vagas. Neste ano, no mesmo período, o saldo foi negativo de 467 vagas. Na construção civil, de janeiro a julho do ano passado, o saldo foi negativo de 41 vagas. De janeiro a julho deste ano, houve o fechamento de 293 postos de trabalho. No setor de serviços, de janeiro a julho de 2015, o saldo foi negativo de 408 vagas. De janeiro a julho deste ano, foram fechados 246 postos de trabalho com carteira assinada. De janeiro a julho do ano passado, o saldo foi negativo de 408 vagas. De janeiro a julho do ano passado, o saldo foi negativo de 408 vagas.